A Secretaria de Estado do Piauí confirmou nesta quarta-feira mais duas mortes por dengue no Estado. Infelizmente, esse número não para de crescer no Piauí e até agora já temos esse número de 18 pessoas mortas pela doença no Piauí em 2024. Ao vivo, quem vai trazer mais informações para a gente sobre o aumento de pessoas mortas no Piauí por dengue é a repórter Valéria Noronha, que desde a semana passada a Valéria vem acompanhando esse aumento de perto. Valéria, boa tarde para você. Boa tarde, Clebson. Boa tarde para você que está nos assistindo. Clebson, agora são 18 mortes registradas por conta da dengue no Estado do Piauí. Duas foram registradas em cidades diferentes. Gerumenha é uma delas, onde uma senhora de 53 anos acabou falecendo por conta da doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e uma senhora de 83 anos morreu na cidade de Esperantina também por conta dessa enfermidade. Até o momento, cinco outras mortes estão sob investigação pela CESAP para que sejam diagnosticadas ou não como provocadas pela dengue ou complicações. Clebson, o Piauí agora tem registrados até o momento, até esse mês de junho de 2024, quase 12 mil casos prováveis de dengue e a gente tem ali uma porcentagem maior do público feminino afetado. 55% são mulheres e 45% homens. A doença tem atingido principalmente pessoas jovens de 20 a 29 anos e também pessoas de 30 a 49 anos. Você vai acompanhar agora na tela o nosso mapa de cidades onde há mortes registradas por conta da dengue. Lidera esse número, infelizmente, a cidade de Bom Jesus com sete mortes, Teresina com três, Baixo Grande do Ribeiro e Esperantina com dois óbitos, João Costa, Manuel Emílio, Floriano e Gerumenha com uma morte registrada por conta da doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. É preciso muito cuidado ainda, Clebson, com esses dados, esses casos, a sintomatologia e, é claro, a prevenção. Eu estou aqui no leito do Rio Guaribas, nessa área de preservação ambiental, que infelizmente as pessoas costumam jogar lixo. E esse lixo, ele pode também ser um criadouro do mosquito da dengue. Para você ter ideia, esses ovos do mosquito, eles podem resistir sem água alguma por 300 a 400 dias. Então, se tiver um copinho plástico virado com a boca para cima, tiver alguma chuva ou alguém jogar uma água, aquele local que se tiver ovos, o mosquito vai eclodir. Vai gerar a larva a partir dela, tem três fases, gera um mosquito que pode ali acabar contaminando uma pessoa com a dengue. Então, nós separamos 10 dicas de locais que vocês podem tomar cuidado para não se tornarem criadouros do mosquito da dengue dentro de casa. A pessoa deve sempre estar atenta aos vasos das plantas, colocar areia até a borda dos pratinhos para evitar o acúmulo de água e também lavar alternadamente, uma vez por semana, esses pratinhos com sabão e escova. Também a pessoa deve se livrar dos objetos que acumulam água. Por exemplo, as latas, garrafas, potes, pneus. Tem que ter um destino correto, viu, para você levar esse material provavelmente para reciclagem e evitar que se torne ali um criadouro do mosquito da dengue. Além disso, é preciso armazenar as garrafas de forma correta. Se você quer guardar essas garrafas e outros objetos que podem acumular água, eles têm essas garrafas e objetos que têm que estar tampados ou com a boca virada para baixo. Também evite a contaminação de calhas e caixas d'água. Elas devem ser sempre desobstruídas, livres de folhas e galhos, enquanto a caixa d'água deve estar sempre bem tampada e a recomendação é também que ela seja lavada pelo menos uma vez por semana com água e sabão. Sempre limpe os recipientes que armazenam água, tá? Tanques, barris, tonéis utilizados para guardar água da chuva e, é claro, você pode utilizar também o hipoclorito de sódio ou o cloro mesmo nas piscinas. Hipoclorito de sódio a gente chama que é aquela água sanitária. Então você pode lavar com água, sabão, água sanitária, aqueles barris, bacias, que você utiliza bastante água e, é claro, sempre as piscinas têm que estar com o cloro regularizado. Também tenha cuidado com o lixo. Coloque esse lixo dentro das sacolas resistentes, deposite-as nas lixeiras fora do alcance dos animais para que eles não rasguem esse lixo e não joguem os lixos em terrenos baldios e nem aqui, no caso, no leito do Rio Guaribas. Proibido, além de ser um crime ambiental. Utilize também a proteção individual, ou seja, outras medidas coletivas de proteção podem ser complementadas com esses cuidados, como o uso de repelentes e inseticidas, tá bom? Você pode também instalar mosquiteiros, telas em portas e janelas e também dar uso, por preferência, a roupas com mangas compridas na hora de sair para evitar que esse mosquito pique você. Então, além disso, devemos ficar atentos, Clebson, aos sintomas. Aí sim, entra a parte do cuidado. Que sintomas são esses? Vamos lá. A gente deve ficar atento porque pode haver a contaminação da dengue. Geralmente, ela acontece por meio de sintomas, né? A gente apresenta ali, mas também tem alguns casos em que pode ser assintomática. Mas, quando tiver os sintomas, fique atento para saber quais são eles. São eles a febre, a dor no corpo e nas articulações, dor atrás dos olhos, mal-estar, falta de apetite, dor de cabeça, o aparecimento de manchas vermelhas no corpo, além de dor abdominal intensa, ou seja, dor na barriga intensa, vômitos, letargia, a pessoa fica um pouquinho mais lenta, ou até mesmo mais irritável, mais zangada, com paciência curta. Caso seja identificado algum sintoma da doença, é recomendado que ela procure uma unidade básica de atendimento, onde ela vai ser ali, propriamente medicada e orientada a fazer essas recomendações em casa. Como, por exemplo, se hidratar bastante, tá bom? Evitar, sempre se alimentar direitinho. Você deve usar a dipirona, tá? Nunca utilizar o AS, que é o ácido acetil salicílico, para tratar a febre, viu? Porque ela pode afinar o sangue. É um remédio que é utilizado também para pessoas no tratamento de hipertensão arterial. Então, não deve ser utilizado, porque se for dengue hemorrágica, Clebson, a pessoa vai estar correndo um grande risco de saúde, que pode levar à morte, tá bom? Porque na dengue hemorrágica, a gente tem ali observado os sangramentos. E aí, tem que tomar muito cuidado. Esses sintomas, eles devem desaparecer em torno de 10 dias, tá? Espontaneamente. Mas, se você tiver dores de barriga intensas, apresentar sangramentos, aí tem que ficar, tomar mais cuidado ainda. E a pessoa deve ir direto para a unidade de pronto-atendimento de Picos ou hospital, justamente para fazer o tratamento adequado e evitar chegar a óbito. Essas complicações, então, Clebson, a gente tem que sempre ficar atento, observar, e, é claro, tomar cuidado com o armazenamento dos seus objetos em casa, não deixar o lixo de forma avulsa, e não jogar o lixo, é claro, nessas áreas de proteção ambiental e na rua do seu bairro. Essas foram as informações, eu volto com você.